Meu Deus do céu Que morena bonita que está me olhando Os seus olhos lindos e negros Não me dá sossego, está me julhando No momento eu não sei o que penso Me sinto suspenso de tanta emoção Por mulher é gostoso sofrer E eu digo errei, morena do meu coração Errei, morena A festa tá animada e eu tô chorando demais E a gente... Vou sair lá pra fora pra ver se a morena vai me acompanhar Vou fugir do meio da moçada e só volto pra dentro se ela me buscar E tem lindas moças no salão, mas meu coração pra ela palpita A parada não quero perder e eu digo errei, morena bonita Quando eu ia saindo Ela olhou me sorrindo e pediu pra ficar Perguntou se eu não importaria Que ela queria comigo dançar E depressa caiu nos meus braços Com forte abraço me fez suspirar E falou-me eu quero você E eu disse errei, morena venho te buscar Oh moçada, os olhos da morena, o corpo da morena Oh meu Deus do céu Vai na garupa do pangarão, moçada